Já que o sapato que não tá no evento pode ser feio, mas é raro Já que o sapato que está no evento Pois é, Diogão, Diego, eu peguei ele Eu peguei ele, mano, achei bonito É o Swift Cinza, né? Azul, sei lá Achei bonito o sapato Nunca tinha visto sapato não no Free Fire Na gringa saiu um evento só com tênis raro Só tênis brabo Ô, Nilson, eu não sei se vai vir em passe não Ninguém sabe, mano Boa possibilidade de vir sim o passe de elite Barato esse mês, lá na loja Porque mês passado não teve loja misteriosa Era pra ter na loja misteriosa do mês passado, né? Tá confirmado? Ah, então tá confirmado, a Inara falou que tá confirmado, então tá confirmado Rapaz, tá vindo purgatório demais hoje Credo, só bora Vou meter um loot rápido aqui e subir pra cross Tem um pador aí não? Parece que não tem não, velho, deve ter gente aqui já Olha aí se tem um pador na ponte Ué, ué O pador ali sempre dropa Pô, será que já tem cara aqui, mano? Não é possível Como, cara? Oi, eu sou o Goku Tem um aqui Aqui comigo tem dois Vamos lá de fora Deu aqui, ó Tô metido aqui de fora, mano Não sei da onde Da guarenta, não foi? Meu, vem tranquilo Tá correndo aí Ele me deu bala e correu, cara Olha isso, troca Deu bala e correu Ah, renderizou, cara Olha lá na frente lá Posição SE Trás da pedra Tá atrás da pedra Me deitou Bolo Vambora Eu ia morrer, pô Ele ia me eliminar Ele ia me eliminar Mano, como é que esses caras chegam aqui tão rápido, velho? Nós pulamos do avião Nem luteamos ali embaixo Já viemos direto Oi, eu sou o Goku Que isso, cara? Os caras são insano mesmo Mas, que isso, mano Os caras estão usando teleporte pra lutear, velho Oi, eu sou Chega! Boa, vamo lá Ai, que delícia A few moments later Olha, pô Eu queria conferir aquele drop ali, mano O cara meteu bala Esse cara só vê eu no mapa O que você quer? Pode ser só silenciador Nav, 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 nav Tomei que eu tirasse aqui nessa brincadeira, mano Que diabo Ah, miséria Bora Bora Pega safe Calma Pega lá Tô rilando É melhor pegar logo a ponte Tá de barrete Sai daí, Félix Sai daí Tá de barrete Boa Tem cara na frente Bora pegar safe Vem Pega a ponte Ih, tomei do outro lado Do outro lado lá Dá direito Dá direito Dá direito Dá direito Deitei Vamos lá Tem que sair daqui Um gelo aqui comigo Um gelo comigo Um gelo comigo aí, Félix Não drop Deitei, não pega Vou pegar o gelo seu aí Não tá bom, então Deitei um ali na casa Ó, o gelo aí Deitei um ali na casa Bora Bora pegar safe Nós temos que pegar a ponte Bora Ah, desgraçado Tá tudo matando na frente Tô rilando Tô rilando Tô rilando Lá de barro Deitei Tô rilando Tô rilando É, pega a direita Direita, direita Isso aí Ah, tomei capa, mano Esse cara não vê que tem outro Capa cagada da miséria Dá pra salvar aqui, Félix Vem cá Ah, dá não É Tá bom aqui, ó Vai embora Pro direito aí Nossa, o cara cagou um capa de cá, troca Oh, será que eu posso? 3 horas later Oh, não, 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 não Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Tá bom, tá bom Vamo lá Vamo lá